Segundo Rodeio Crioulo de Tapes é nos dias 12, 13 e 14 de janeiro no Parque de Eventos José Cláudio Machado. Gineteada, tiro de laço e outras provas campeiras. Shows com Machado e Marcelo Dutier, Celso Garcia, Marcos Vigolo e Grupo Quinto Manancial e muito mais. Venha para o maior evento crioulo de Tapes no Parque de Eventos José Cláudio Machado. Ocorreu na tarde desta quarta-feira, 10 de janeiro, uma colisão envolvendo dois veículos na rua Flores da Cunha e Tapes. Conforme informações, o motorista do táxi Fiat Palio de placas ISN 3716 passou mal e desmaiou enquanto dirigiu o veículo. Após o veículo circular alguns metros em zig-zag, acabou colidindo em um carro Fiat Uno de placas IEE 247 que estava estacionado. Felizmente ninguém ficou ferido, sendo registrado apenas danos materiais. A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência. O taxista passa bem.